25 Horas Nadando é um projeto que visa ao congraçamento dos amantes da natação. É um evento de caráter participativo, apesar de ter algumas equipes competitivas disputando, mas é mais para proporcionar a oportunidade de que atletas de diversas faixas etárias, desde crianças de 4, 5 anos já participam, idosos, a gente já teve atletas com aproximadamente 90 anos, nessas 25 edições fazendo a prova, pessoas com deficiências, atletas de diversos níveis sociais, as principais academias de Brasília participam, hoje a gente vai contar com cerca de 1.200 atletas, até às 10 horas de amanhã, nadando ininterruptamente, então as raias não ficam vazias, sempre saindo um atleta e entrando outra, lá na madrugada e até às 10 horas de domingo. As atividades paralelas acompanham uma série de gincanas para as equipes, de forma que os atletas que estão esperando e o público presente também possam participar dos 25 Horas Nadando. Logo mais a gente vai ter o Aquaball, que são aquelas bolas gigantes de plástico aqui nessa piscina, teremos ali mais adiante o pedal kart, que são os karts com pedal para a criançada poder se divertir, teremos shows de 4 bandas aí a partir das 21 horas e diversas atividades oferecendo brinde para todos os participantes e todo o público presente. Amanhã, na verdade, é onde as equipes se afincam para poder tentar chegar em uma colocação melhor e atletas para a distância. Então, normalmente, as equipes trazem seus melhores atletas nas últimas horas para tentar uma melhor classificação. Temos também a cerimônia de premiação, todas as equipes recebem proféus. A gente premia os nadadores mais velhos, os mais novos, e os que nadaram a maior distância em ambos os sexos, masculino e feminino, todos eles recebem essa premiação. 25 edições do 25 Horas Nadando, coincidentemente, no dia 25 de agosto. São 25 edições, o evento vem crescendo bastante, a natureza do evento foi criado pela OMB e o SESC apoia desde 2005. O SESC, principalmente na área esportiva, a gente sempre visa fomentar as atividades esportivas, de forma que as pessoas procurem uma qualidade de vida, um estilo de vida saudável. A gente não foca em rendimento, em evidenciar o campeão ou o vice-campeão. A gente foca realmente nas equipes que vêm participar, como a equipe do Sara, a equipe da comunidade, que chega aqui na hora, se inscreve, quer experimentar o evento. Então, a gente oportuniza todo mundo. O SESC, principalmente no dia 25 de agosto.